E olha só que botou Duvido vocês adiviar NÃO GOD Bem galera, eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo Eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 3 a 4 meses sem postar vídeo Mas pra galera que me segue, né, que tem, de certa forma, esse contato comigo nas redes sociais Sabe que eu tava aí com problema de escola, com provas Principalmente agora, né, que era a etapa final de provas Então, cara, fiquei sem tempo nenhum, mano Mas o importante é que já acabou todas as provas, já tô de férias E agora os vídeos vão voltar ao normal Bem louco E bem galera, pra você que ainda não entendeu o CG no título do vídeo Nada mais é do que o novo quadro do canal CG nada mais é do que Central Geek E pra quem acompanha o canal, sabe que eu tinha quadro pra tudo que é coisa, mano Por exemplo, eu tinha quadro pra Curiosidades, que era o Geek Curiosidades E tinha quadro pra Indicações, que era o Geek Sugere E a proposta do CG nada mais é do que agrupar todos esses quadros em um só Ou seja, no CG vão ter curiosidades, cara Vão ter análises, vão ter top tens, vão ter indicações E lógico, nossos programinhas que vocês tanto curtam Bem, e pra iniciarmos essa maravilha de vídeo Eu vou dar aqui pra vocês a minha opinião, barra análise Sobre a recente série da Netflix em parceria com a Marvel Jessica Jones Bem galera, é importante lembrar, né Deixar claro Que não só essa, e sim todas as outras análises a partir de agora Serão feitas sem spoilers, fechou? Cara, pra você que caiu de paraquedas e não sabe quem é Jessica Jones Ela nada mais é do que uma personagem do universo da Marvel Que nasceu lá em 2001 na HQ Aliens Importante salientar que quando a HQ foi publicada Junto com ela veio o selo Marvel Max Que nada mais era do que o selo adulto da Marvel Tanto é que se você for pegar, cara, a revistinha Se você for pegar a HQ da Aliens Logo na primeira página você já vai se deparar com o Motherfucker Ou Fuck You, ou Shit Então literalmente é uma HQ para pessoas acima de 18 anos É isso então que em 2015 com um total de 13 episódios surge na Netflix Em parceria com a Marvel A série Jessica Jones E velho, de cara eu já digo a você Que se você for assistir a série com a intenção de encontrar boas cenas de lutas Aquela pancadaria toda que nem ocorre nos filmes da Marvel, por exemplo Cara, possa ser que Jessica Jones não seja uma série ideal para você assistir É até como o Mike do Invasão Nerd diz, cara Jessica Jones foi a série que todo mundo entendeu errado Bem, mas vamos por parte Jessica Jones nada mais é do que uma investigadora particular Ou seja, as pessoas pagam a ela para simplesmente fotografar o podre de outras pessoas E é em um de seus casos que ela se depara com o retorno de uma pessoa Que a havia atormentado durante sua vida toda, velho Que é o Kill Grave E calma, calma, calma Que eu vou falar do David Tennant mais pra frente E de cara um ponto fortíssimo que eu gostaria de destacar aqui É o teor sombrio que a série possui, velho Tipo, saca aquele tema dark que teve na série do Demolidor? Então, cara, Jessica Jones consegue ser mais dark ainda Do que a própria série do Demolidor O que é algo realmente bom, mano Até porque se você pegar os filmes da Marvel Eles sempre tem um limitezinho ali onde eles podem ir E já a série da Jessica Jones, mano Não existe limite, cara Ela simplesmente ultrapassa esse limite E velho, os produtores, eles realmente não escondem nada Tanto é que tem até uma cena onde a Jessica tá no banheiro Conversando com o cara no celular Agora, se tem um ponto que eu não gostei É que a série, ela enrola pra caramba, velho E tipo, não é pouco, mano A série poderia facilmente ser feita em 8 episódios Mas essa perseguição incansável dos produtores Em dar espaço demais aos personagens circundários Fez com que a série se perdesse bastante durante os episódios Como, por exemplo, o relacionamento entre a Trish e o Simpson Ou então o divórcio daquela advogada lá Cara, são momentos como esse que você realmente percebe Que não vai acarretar em nada no desenrolar da série É praticamente descartável Outro ponto também que eu gostaria de destacar São as referências, cara Que a série traz e, mano, não são poucas, velho Por exemplo, eles fazem referência lá aos Vingadores, né Quando o Luke ou a Jessica, não lembra Ele cita, né, o monstro gigante verde que destrói tudo Que no caso seria uma referência ao Hulk Ou então quando eles falam lá do grupo de pessoas Que ajudou a salvar a terra de invasores alienígenas Estava se tratando lá da luta de Nova York Que teve dos Vingadores e tudo mais Como também no último episódio, né Onde aparece aquela enfermeira do Demolidor, saca Cita que já ajudou uma pessoa como a Jessica a se curar Que no caso seria uma referência clara ao Demolidor Então você realmente percebe, cara Que a série, ela faz essas conexões Com uma porrada de outros universos da Marvel Que é um ponto bastante positivo Até porque logo, logo, né Teremos aí a formação dos defensores Cara, se tem outro ponto que eu também não curti muito Porém eu entendi o porquê disso São as cenas de lutas e os efeitos especiais Lógico, né, que Jessica Jones não é um filme dos Vingadores Que tem explosão aqui, ali e tudo mais Porém eles poderiam, cara Utilizar esse mecanismo de forma melhor, velho Eu achei a série muito fraca em relação a efeitos especiais Tanto é que quando a Jessica, ela realiza o super pulo dela lá Não tem tipo uma câmera acompanhando ela Quando ela pula, né Simplesmente aparece um fadezinho E quando a câmera volta, ela já tá lá em cima, saca É meio bizarro, velho Mas é entendível E velho, o motivo das cenas de lutas não serem iguais Por exemplo, a do Demolidor É do simples fato da Jessica não saber lutar, cara Então é meio que justificável O fato das cenas de lutas não serem tão boas Tanto é que pra mim A melhor cena de luta da série É aquela que ela tá lá com o Luke Cage E eles estão no bar Aí chegam os caras lá e começam a brigar e tudo mais E sem sobra de dúvidas, cara O que acarretou a série a ser o que foi Foram as atuações dos personagens Que meu Deus do céu Cara, a Christian Ritter, mano Como Jessica Jones Ficou genial, mano Tipo, ela consegue transmitir os pensamentos da Jessica Jones O problema com o alcoolismo que ela tem E que se você for pra mim pensar Não é um papel fácil, mano Cara, outro personagem que teve uma atuação muito boa Foi o Mike Coulter, mano Que interpretou o Luke Cage E cara, eu falo isso porque Quando foi anunciado que ele seria o Luke Cage na série Eu meio que fiquei com o pé pra trás, mano Mas cara, quando a série saiu, mano Ele conseguiu queimar minha língua, mano Outra personagem também que ficou bem demais na série Foi a Rachel Taylor interpretando a Trish Trish que nada mais é do que a melhor amiga da Jessica Jones E também é sua conselheira E cara, o relacionamento entre ela e a Jessica, mano É sensacional, cara Até a Jessica falou que a única pessoa que ela ama de verdade É a Trish E por último temos ele David Tanner Mano, o que esse cara fez, velho Na série foi surreal O cara, ele simplesmente mitou em Jessica Jones Como que o Grave, velho Porque, mano do céu, velho Eu nunca vi um vilão tão bem Como o David Tanner interpretando o Kill Grave, velho Sério, mano, sério Cara, o assombrio que ele traz pra série, mano É algo surreal, cara Tipo, você olha pra ele e sente medo dele, saca? Você percebe que o cara, ele realmente é do mal Lógico, né? Que tem um momento ou outro Que ele muda de personalidade Aqui e ali e tudo mais Porém, o que tá dentro dele, cara É algo muito do mal Tanto é que o Kill Grave, mano Acho que as pessoas parecem ser totalmente descartáveis Tem até a cena em que ele manda um cara pegar um café quente e jogar na cara dele, sabe? Tipo, do nada O relacionamento dele com a Jessica também é outro ponto fortíssimo da série Até porque, né? Se provavelmente o trator interpretasse o Kill Grave Eu acho que não ficaria tão bom assim, mano Galera, antes de finalizar Eu gostaria de dar uma dica muito importante pra vocês Seguinte Se vocês forem assistir a série Eu recomendo que vocês separem em um feriado Ou então um final de semana Pra simplesmente pegar todos os episódios E assistir de uma vez Porque vai por mim, mano Se você é daquele tipo de pessoa Que assiste um episódio hoje Depois assiste outro daqui a não sei quanto dia Possa ser que você se perca muito na série, cara Até porque as séries da Netflix, mano Elas não são que nem as séries da CW A da CW, eles sempre fazem aquele resuminho no início Sobre o episódio anterior, saca? Que tem Flash, Arrow e tudo mais Então se vocês forem assistir Jessica Jones Separem um tempinho E simplesmente façam uma maratona da série Que foi o que aconteceu comigo Bem, Jessica Jones é realmente uma boa série Tem ótimos personagens Ótimo enredo Porém, na minha opinião Não conseguiu ser melhor do que a série Do Demolidor Porém, não deixa nada a desejar E se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 Eu daria um 8 8 não, 8,5 vai A série merece Bom, galera Essa foi minha análise Barra crítica sobre o Jessica Jones Se você curtiu Deixa aquele like, cara Que ajuda bastante na divulgação Se inscreve no canal E me segue lá nas redes sociais Só lembrando que eu votei, tá, galera? E a partir de agora Os vídeos voltarão à frequência normal Fechou? É isso, rapazes Até a próxima Fui!